Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow Você pode se tornar membro do Flow Membro do Flow, meu irmão É Jesus que tá falando ali Pó, a pessoa e os membros do Flow O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas Primeiro você fica 200% mais legal As mulheres vão jogar-se aos seus pés Nós temos que ser felizes independente de estar ou duro ou com carvão, filho Sim, a nossa felicidade, o que nós somos, mano, é a mesma coisa O Orochi que é hoje, com joia, com roupa de marca É o mesmo, tá ligado? Quando não tinha porra nenhuma Então, isso que tu tá falando aí, eu acho que não tem nada a ver com ostentação, tá ligado? Tem a ver com, porra, é vitória, tá ligado? E demonstrar que, porra, aqui ó, Favela venceu, caralho Venceu o Bebo E pô, e tu é um rapper famoso, aí tu tem que falar a sua vida de rapper famoso Sua vida de rapper famoso é essa, eu pensei isso, é isso Tá ligado, mano, e pô, mano, foi bom pra caralho O que que dá grana de 200 mil reais? Tô tranquilão, quero até mandar um beijo pra minha gata que deve tá assistindo Hoje eu tô muito tranquilo com a minha gata, porra, mano Tá com ela há quanto tempo? Pô, a gente fez seis meses, mano, tá ligado? Então o Réveillon desse ano já foi outra pegada Pô, o Réveillon esse ano foi show, mano Fiquei com a gata, com as amigas dela, com meus cria Foi família Sou tipo outra pessoa, tá ligado? Tranquilão O foco é outro Esquece É, mano, porque tipo assim, quando você tá numa vida vazia Eu até gosto de falar isso, porque tipo Nego, às vezes, pô, tu tá tirando onda Bata com os amigos, mas aí na hora que tu bota o travesseiro pra dormir, mano Bota a cabeça no travesseiro Tu fala, caralho, tô sozinho, mano Caralho, as mulheres tá comigo aqui, pô Tá aqui, mas é aí Mas é amanhã E quando tu tiver fudido precisando, tá ligado, mano? De tipo, compartilhar, às vezes, tá ligado? De uma dificuldade, de ouvir um papo diferente De uma mulher te dando um papo reto de vida Nonde tu pode melhorar Que tem mulher que afunda e tem mulher que, pô Levanta, né, o homem, tá ligado? E, pô, a minha só vem me levantando até hoje Tá ligado? Maneiro Conheceu aonde? Conheci, tipo assim, em festa, tá ligado? É Ela começou a ir pra festa, tá ligado? E ela é nova, assim Quando ela começou a ir pra pista Eu também já tava na pista há mó tempão Me apaixonei, tá ligado? Mas é vagabundo, mas, pô, nós se apaixonamos também, né? Não tem como O amor, mano, traz até outra Abre tua mente, tá ligado, mano? Deixa eu te falar, quando tu foi chegar nela, tal Tu faz as paradas muito... Tu foi e chegou com qual lado, assim, da cara? Caralho, essa foi, pô... Caralho, ele é bom, né, ele vai... Então, ela, pô, mano, foi... Eu acho que o quê? Lê da puta É, que fez ela se apaixonar, além do, pô, do jeito do pretinho Foi, pô, pretinho, pô, perfumado Tu chegou falando o quê? Saudades do que a gente nunca viveu? Eu sou, eu, tipo assim, eu, no meu lado pessoal mesmo Eu sou um cara que, às vezes, eu sou tímido pra caralho, tá ligado? E, tipo assim, eu gostava já da mina antes de eu começar a namorar com a mina Mas eu nem sabia Porque eu tava naquela vida, tá ligado, mano? Tipo assim, nem sabia que eu gostava da mina Então tu já conhecia ela antes? Conhecia, do rolê, tá ligado? Da boate, fazia resenha também E aí, pô, mano, eu fui me apaixonando, tá ligado? O bagulho foi acontecendo E aí, hoje ela tá lá contigo? Tá lá, firme e forte, tá ligado? Maneiro pra caralho Nada a reclamar Mas e aí, tuos amigos não ficaram puto com você? Por quê? Ah, porque agora tu não pode mais colar nos rolês monstro, né? Ah, bro, é tu mesmo? Eu te falei, mano Tem moleque que suga, que diminui, que levanta Hoje em dia, mano É só sucesso, só levante Ah, dá hora Mostra uma maturidade, né? Uma cola, tranquilão É, pô Mais junto Isso aí Mudou, não mudou, mas se ela curtiu Ela só não veio hoje por causa da correria, tá ligado? Que é a maior correria Daqui a pouco já vai fazer um estúdio Viaje longa, pá, tá ligado? Aí é papo, um, bate e volta Quando voltar também já vai ter um eventinho que a gente vai fazer Sua firma, sua família e tal Como é que tá lá no Rio esse lance aí? Tá tudo fechadão também? Mano, teve uma juíza aí Eu não sei qual foi do bagulho que ela soltou ali Aí um decreto que ela aprovou Mas eu acho que na mesma, no outro dia já O vagabundo já derrubou De novo, tá ligado? Entendi Não sei se ela quis fazer o revés Ela quis fazer a festa dela Alguém duvidou da fé dela Ela falou Porra, eu sou pica, vou liberar essa porra Fazer minha festa depois Deve ter sido essa porra Libera um dia aqui Deve ter sido essa porra aí Pô, sendo no Rio de Janeiro Eu não duvido não, meu parceiro Lá o bagulho é diferente Só dá maluco O Rio parece que se você tiver dinheiro Tu compra tudo do estado, né? É, flays O governador O governador Eu sei que, pô, mano Eu tô doido pra acabar isso, mano A pandemia? Pra gente voltar quebrando tudo Não aguento mais essa porra, velho Não aguento mais Principalmente, galera que vive de evento Não é só artista, né? Tem os road, tem os técnicos Tem, tipo assim É não, várias indústrias, velho É enorme, tipo, mano Até a galera de restaurante Isso, quando a gente fala sobre essas paradas, mano Não é só música também Exatamente o que você falou, mano É muita gente que depende, tá ligado? Os únicos que estão se dando bem é Uber Banco Porque, na verdade, não muda porra nenhuma Tu vai na praia, tá lotado essa porra Tu vai no transporte público lotado Pior que é verdade Tá ligado, mano? Não mudou porra nenhuma mesmo Só quem se fode é quem obedece a lei, né? Que tem que fechar as portas Tá ligado, mano? Não existe esse bagulho de tu ficar trancado dentro de casa um ano inteiro Duvido Tá ligado? Só velhinho Só a pessoa mais idosa mesmo Mais debilitada mesmo É, mas 90% da população não vai ficar em casa Não vai, mano Se falar que pá, vai militar Os caralho a quatro Mas vai ter que ir na pista comprar um bagulho É Obrigado, vai ter que ir para, mano E outras pessoas não conseguem não socializar Só ficar em casa A gente meses e meses afim Vai cortar o cabelo Vai falar com o teu parceiro Não vai apertar a mão do amigo Não vai ver um criatão Não vai dar um abraço no amigo Vai dar um abraço, mano Não tem como, viado Bagulho é de verdade Bagulho é foda, mano É, só que É uma parada que vai chegar pra geral Essa doença é um bagulho doido Não tem como fugir E quem pegar, pegou, mano Rezar pra Deus mesmo Salvar mesmo a vida, mano Rezar eu perdi a vacina É, eu já perdi Eu perdi Se o presidente tivesse comprado As 11 vezes que foi ofertado Perdi parente Perdi parente Porra Sei que se o cara quisesse Ele poderia mudar Tá ligado? Eu duvido se eu sou presidente E se, porra Na mesma hora Bagulho de queimada Na puta que pariu Se ia ter Não ia ter, filho Orocho pra presidente Nessa porra Tá ligado? Me dá vacina, caralho Compre vacina, porra Libera vacina Libera maconha Então tem liberar maconha Tem liberar maconha Com certeza Orocho pra presidente agora Com certeza Pode votar em mim, filho E a cocaína Tu liberaria também? Meu, mano Eu vou te dar um papo reto Que as pessoas vão me julgar Pra caralho Mas é o que eu acho Tá ligado? Quem tem a sã consciência Tá ligado, mano? Se mata E vive da maneira Que bem entendi, mano Tá ligado? Se as vezes o cara Encontrou a solução Dos problemas dele No bagulho Quem sou eu Pra apontar o dedo pra ele Se eu fumo meu baseado aqui E se o cara quer se matar? Porque até agora Não é proibido Você pular de um prédio Entendeu? Entendeu, mano? Então, tipo assim, mano Eu não tô dizendo Que eu sou o cara Que se eu fosse presidente Pô, eu ia liberar tudo Mas, tipo assim Agora na lógica Eu nunca vou ser presidente Mas na lógica Que eu acho que, pô O Bolsonaro conseguiu? É, eu acho que, mano A galera que tem a sã consciência O cara que já escolhe Já sabe o que ele quer Pra vida dele Tá ligado, mano? Tipo assim, não merece ser julgado Tá ligado? Se o cara Agora Se o cara, tipo assim É porque, pô Se vai liberar maconha Por que ele não vai liberar cocaína Quem cheira pó Vai defender a causa do pó Quem fuma maconha Vai defender a causa do maconheiro Tá ligado, mano? Eu não vejo Pra mim são duas drogas As duas viciam Talvez a cocaína faça um pouco mais mal Porque ela tira você Com certeza Vicia talvez mais Que a maconha Sim Eu acho que dá pra A gente tem um ponto Que a cocaína é mais prejudicial Do que a maconha Logicamente Assim como outras drogas Também são, mano Mas tá ligado? Mas qual que é o princípio Pelo qual a gente quer liberar maconha? É porque é a nossa liberdade De fazer o que a gente quiser Com o nosso corpo Então Por que isso não aplica Na cocaína também? Aplica, né? As pessoas que tem Esse Red Bullzinho de melancês Fluiu? Esquece Ó Só dando uma pausa no assunto Que é Conquistar a gata, mano Com o drink Mistura isso aqui, mano Dois vermelhinhos Mistura isso aqui com isso aqui Que vai dar isso aqui, filho Caralho Vai lá Se inscreve no Talk Flow agora